Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar um pouco para vocês hoje de um paper muito legal que foi publicado pelo Bruno Bordoni, que fala Anatomic Connections of the Diaphragm. Então, o que ele fala? Ele é um anatomista descrevendo numa revista científica quais são as relações anatômicas que a gente tem que pensar quando a gente vai falar, quando a gente vai tratar, quando a gente vai avaliar o nosso paciente pensando no diafragma. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o paper. Esse paper é muito legal. É do Bruno Bordoni. Deixa eu achar ele aqui para vocês. Porque acho que todo mundo pensa, está aqui o paper, todo mundo avalia o diafragma e aí eu queria falar para vocês, antes de a gente começar, qual que é o raciocínio que eu tenho que fazer quando eu vou avaliar alguma coisa dentro de um raciocínio osteopático. Então, eu falo que o raciocínio osteopático, ele compreende cinco etapas de tudo que eu for fazer. Então, eu penso assim, por exemplo, o diafragma, ele é um músculo. Então, o músculo, ele vai ter o quê? Uma origem e uma inserção. Ele vai ter dois pontos de apoio, que a gente chama convencionalmente de origem e inserção. Mas a gente sabe que utilizar esse termo origem e inserção, às vezes, não é o mais correto de se utilizar, porque ele pode fazer força nos dois sentidos. Então, se a gente for pensar um músculo, um tratamento osteopático para um músculo, eu tenho que pensar origem, tenho que pensar inserção, eu tenho que pensar inervação, tenho que pensar vascularização e tenho que pensar no ventre muscular. Então, quando eu falo de diafragma, eu tenho que pensar o quê? Origem. Então, a gente pode considerar que ele começa ali dentro do centro fênico, nos dois pilares. No pilar de L2, no pilar direito, que fica na altura de L3, e no pilar esquerdo, que fica na altura de L2. E aí, subindo por esses dois pilares, ele faz os ligamentos arqueados. Então, eu tenho o ligamento arqueado medial e tenho o ligamento arqueado lateral. O ligamento arqueado medial tem uma relação importante com a chegada do psoas na região tóraco lombar. Então, o diafragma tem uma relação importante com psoas nessa região tóraco lombar via ligamento arqueado medial. E via ligamento arqueado lateral, o diafragma tem uma importante relação com o quadrado lombar. Então, logo que eu for pensar no diafragma, eu já tenho que pensar nesses músculos correlacionados. Então, eu tenho que pensar que os pilares do diafragma têm uma relação importante com o psoas e com o quadrado lombar. Ou seja, esse sistema de estabilização da lombar, um dos sistemas de estabilização da lombar, que é feito pelo psoas e pelo quadrado lombar, também tem uma relação importante com o movimento respiratório. E isso eu preciso prestar muita atenção. Além disso, eu tenho as inserções costais do diafragma. E essas inserções costais nas costelas, na altura da quinta, sexta costela, vai até a décima segunda costela fazendo aquele arco, aquele prato virado para baixo, aquele arco posterior, onde as vísceras abdominais estão aqui embaixo e as vísceras torácicas estão aqui em cima. Então, os pulmões se apoiam na parte superior do diafragma e o fígado, o estômago, o estômago, atravessa, porque o isôfago atravessa o diafragma, através do liato esofágico, e o fígado se apoia por baixo desse diafragma. Inclusive, eu tenho ligamentos triangulares, por exemplo, do fígado, que se inserem no diafragma. Eu tenho ligamentos frênicos, direito e esquerdo, que também ajudam na sustentação das vísceras. Ligamento frenocólico, direito e esquerdo, que ajuda na sustentação das alças intestinais. Então, olha quanta coisa está ligada diretamente ao diafragma. Essas são todas as conexões anatômicas que a gente pode encontrar. que a gente vai ver nesse paper. E lembrando que sempre, embaixo, o primeiro comentário do paper é o link do artigo. E aproveita que o problema está grátis agora. Então, a gente tem os pontos de origem, começando daí, e já pensando daí, eu já tenho a relação com o quadrado lombar e a relação com os sores. Aí eu tenho a relação com as costelas, com os intercostais, da altura da quinta e da sexta costela anteriormente, descendo lá pelo diafragma, fazendo aquele arco, descendo lá atrás. Aí eu tenho origem e inserção. Aí eu tenho vascularização. A vascularização do diafragma passa diretamente por pequenas artérias que são ramos da horta abdominal. São as artérias frênicas, direita e esquerda. Então, ela vasculariza essa região do diafragma. Então, os músculos diafragmáticos recebem ATP, oxigênio, exatamente da artéria aorta abdominal. E esse sangue é drenado através das veias frênicas que vão desembocar na veia cava inferior. Isso aí vai para o coração. O que acontece? Ele precisa receber sangue e precisa sair sangue. Só que eu tenho uma outra estrutura anatômica importante que tem uma relação com o diafragma também, que são as costelas. Então, o que acontece? Um outro ponto importante é lembrar que a artéria e a veia intercostal também vascularizam o diafragma na porção mais costal. Então, na porção próximo do gradil costal, a artéria e a veia intercostal também fazem vascularização e drenagem venosa do diafragma. E aí, além disso, eu tenho que pensar o quê? Vamos lá. Origem, inserção, vascularização e aí eu tenho que pensar na inervação. Quando eu falo da inervação do diafragma, eu tenho que lembrar um negócio. Falou de inervação do diafragma, todo mundo fala assim, frênico. E eu tenho que concordar. É o frênico. A principal raiz do diafragma é o nervo frênico. Legal. Qual que é o grande ponto aí? Não é só ele. Não é só ele. Então, eu tenho o nervo frênico, principal raiz, que ele é de C3, C4 e C5. Então, ele pega a porção final do plexo cervical e o começo do plexo brachial na altura de C5. Tem uma alça ali e essa alça forma o nervo frênico que passa lateralmente na cervical, entra pelo tronco, passa anteriormente aos pulmões e inerva o diafragma. Só que ele também inerva a parte sensitiva da cápsula de glisson, que é o tecido conjuntivo que está em volta do fígado. Ele também inerva a parte superior das fásceas do estômago, a parte inferior do diafragma que está em contato com o estômago. Então, ele também tem uma informação sensitiva importante na parte superior das vísceras digestivas altas. Além disso, o diafragma tem uma função importante no sistema digestivo. Por quê? No sistema digestivo, eu tenho uma estrutura central no diafragma que participa do peristaltismo, que é chamado de diafragma crural. Esse diafragma crural, ele está em forma de 8. Eu vou mostrar depois uma imagem para vocês. Ele está em forma de 8. E esse 8 tem o hiato aórtico e o hiato esofágico. Então, o diafragma tem um músculo em forma de 8, que é o diafragma crural, é a parte crural do diafragma. E essa parte crural do diafragma tem uma inervação importante do vago. Por quê? O vago é um regulador metabólico, um regulador de peristaltismo. Então, o diafragma, além da inervação sensitiva e motora, que vem do frêmico lá em cima, que é um nervo especial do plexo cervical, que ele é sensitivo e motor, eu tenho uma inervação importante, autonômica desse diafragma, que é o diafragma crural. E, além disso, eu tenho uma terceira inervação. As fibras do diafragma mais costais têm uma inervação do nervo intercostal. Por quê? Porque eu tenho costela, costela, intercostais internos e intercostais externos. E eu formei um conduíte. Dentro desse conduíte formado pela costela superior e inferior, eu tenho uma artéria, uma veia e um nervo intercostal. A artéria e a veia, eu já falei para vocês, elas vascularizam e drenam o sangue venoso da periferia do diafragma. E o nervo intercostal, além de fazer a inervação da região intercostal, ele faz a inervação das fibras mais costais do diafragma. Então, se a gente for parar para pensar, eu tenho origem, lá em T12L1, ligamento arqueado medial, ligamento arqueado lateral, suas relações com pessoas e com o quadrado lombar, com a T12L1, com a própria T12L1, a TL3 do lado direito e a TL2 do lado esquerdo, eu tenho inserção dos pilares do diafragma. E aí eu tenho as inserções costais, que são estruturas importantes. Eu tenho a vascularização, que vem de ramo da horta abdominal. Eu tenho a drenagem, que vai para a veia cava inferior, veias frênicas que vão para a veia cava inferior. E aí eu tenho a inervação, 3. Diafragma do nervo frênico, diafragma plural pelo vago e os intercostais. Depois disso, o que eu tenho? Eu tenho que pensar no ventre muscular. O ventre muscular, a gente tem um centro tendinoso interno, que a gente chama de centro frênico. Esse centro frênico tem uma perfuração, que é da veia cava inferior. É a única perfuração que ele tem, o resto dele é inteiro tendinoso. E aí eu tenho os ventres musculares, as fibras do diafragma, que podem, inclusive, produzir os famosos trigger points, algum outro tipo de alteração. Então, se eu for pensar no tratamento de um músculo, o diafragma é um músculo, se eu for pensar no tratamento de um músculo, eu tenho origem, inserção, vascularização, inervação e o ventre muscular. A partir desse raciocínio, desses cinco elementos, eu posso tratar essa musculatura aonde ela precisa, aonde eu preciso atuar nesse músculo. Certo? Vamos ver o paper aqui, que é muito legal. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Anatomic Connections of the Diafragma. Influencer of the Respiration on the Body System. E o que é legal? Esse artigo foi publicado em uma revista de saúde multidisciplinar. Então, o que acontece? É uma linguagem osteopática para um mundo multidisciplinar. Olha que interessante essa ferramenta de comunicação, que a gente precisa começar a adquirir. A gente precisa começar a ter o hábito de realizar publicações, não só em revistas de osteopatia, mas de criar ferramentas de comunicação com outros profissionais. Então, aqui, ó. Ele fala das conexões anatômicas importantes, do diafragma. E aqui a gente tem aquela estrutura que eu falei para vocês, ó. As fibras mais costais. Aqui é o diafragma crural. Aqui eu tenho aqueles orifícios do centro tendinoso que eu falei para vocês. Aqui é o hiato esofágico. Aqui é a horta abdominal. E aqui é o orifício para ver a cava inferior. Então, tudo isso aqui, essa parte branca que é o centro tendinoso. Esse pontilhado que eu tenho aqui é onde repousa o pericárdio, que é aquela estrutura que está em volta do coração. Aquele saco pericárdio que está em volta do coração. Lembrando que todas as vísceras são divididas em compartimentos. E para que serve a divisão em compartimentos? Para se eu tiver algum tipo de problema num departamento, isso não generaliza pela cavidade diretamente. Então, por que o coração está dentro de um saco pericárdio? Porque se eu tiver uma infecção, se eu tiver uma hemorragia dentro desse coração, ele não faz uma hemorragia torácica diretamente. Somente se ele romper essa membrana conjuntiva. Então, todos os órgãos têm peritônio parietal, que fica na parede do órgão, e tem peritônio visceral que está dentro do órgão. Isso são todas as estruturas dos órgãos. Lá na região abdominal, eu ainda vou ter estruturas que são chamadas de mesos, estruturas que são chamadas de aumento, que são estruturas de tecido conjuntivo que fazem essa divisão em compartimento. E, além de fazer essa divisão em compartimento, elas ajudam no movimento visceral. Por quê? O diafragma faz o movimento de inspiração e desce, e expiração e sobe, e isso mobiliza as vísceras lá embaixo. Então, quando eu faço inspiração e expiração, eu mobilizo o tórax e mobilizo o abdômen. Então, eu posso, por exemplo, é o que acontece no paciente hospitalizado. Quando a gente começa a fazer exercício respiratório, ele acaba evacuando. Por quê? Porque eu aumento a pressão no abdômen. Isso facilita a evacuação. Então, aqui a gente reconheceu as estruturas. Aqui atrás eu tenho o quadrado lombar. E aqui à frente eu vou ter o psoas. Aí tem uma outra imagem, que foi a imagem que eu coloquei lá no Instagram hoje, que era dessas estruturas, dessa outra estrutura aqui. Então, eu tenho aqui os pilares diafragmáticos ligados na transição tórax-lombar. Então, eles vão mais ou menos de T10, T11, até L3 do lado direito e L2 do lado esquerdo. Aí eu tenho os músculos costais, as fibras costais do diafragma, que são como se fossem músculos gigástricos. Então, são dentes que têm uma pontinha tendinosa e eles se viram num centro tendinoso do diafragma. Por isso que eles são considerados gigástricos, como se fosse a alça do gigástrico aqui atrás. Aí a gente tem o orifício para a veia cava inferior, o orifício para o esôfago. Por isso que essa parte do diafragma aqui tem inervação vagal, que o esôfago passa no meio dele. E lembra que o vago desce junto com o esôfago. Então, já tem uma anastomose que já inerva o diafragma crural. Por quê? Porque ele participa do peristaltismo regulando a cárdia. Ele é um grande regulador da cárdia. Aí eu tenho aqui um outro orifício próximo, bem anterior às vértebras lombares, que é o orifício aórtico. O que eu tenho que lembrar? Em cima desse diafragma, eu tenho o apoio dos dois pulmões e do saco pericárdio. Embaixo desse diafragma, eu tenho fígado, eu tenho estômago passando diretamente ali por baixo do esôfago, eu tenho baixo um pouquinho mais no canto. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho ligamentos, por exemplo, ligamentos frenocólicos, direito e esquerdo, onde as alças intestinais, os ângulos intestinais, se ligam no diafragma também. Ou seja, quando o diafragma desce e sobe, ele mobiliza as alças intestinais. Por isso que ele facilita o peristaltismo. Por quê? A víscera se movimenta de duas maneiras e somente de duas maneiras, que é peristaltismo, pelo sistema nervoso autonômico. E a segunda forma é pela respiração diafragmática. Nenhuma outra mobilidade visceral foi fundamentada em termos de ciência. Ou seja, nossas técnicas viscerais funcionam a partir do movimento diafragmático. O que mais que a gente tem de interessante aqui? As conexões neurológicas que eu falei para vocês, C3, C4, C5, diafragma plural e os nervos intercostais, que estão lá dentro daquelas artérias intercostais. Aqui está falando disso, está vendo? Esse paper eu vou deixar para vocês. A relação vascular e linfática, então a vascularização arterial vem das artérias crênicas direita e esquerda, que são ramos da horta abdominal. Uma parte da vascularização arterial também vem da artéria intercostal. E a drenagem linfática vai fazer pelo sistema ásidos e miásidos, que é a questão da drenagem venosa. E via veio a cava inferior. Então a gente vai fazer uma drenagem importante das veias crênicas e das veias intercostais. Além disso, as conexões faciais, que essa é a parte importante que eu falei para vocês. A gente tem que pensar o seguinte, o peritônio se apoia no diafragma, os ligamentos triangulares do fígado se apoiam no diafragma, os ligamentos coronários do fígado se apoiam no diafragma e dão uma forma para a cápsula de Gleason. O aumento menor se apoia na curvatura menor do estômago e tem uma inserção superior no diafragma também. O aumento maior se apoia por fora do estômago e também tem uma inserção nas cifras costais. Ou seja, o movimento do diafragma de inspiração descendo e expiração subindo mobiliza toda a via digestiva. Por quê? Dentro da cavidade abdominal eu não tenho nenhum espaço vazio. E por não ter espaço vazio, a movimentação de uma víscera leva as outras a se movimentarem também. Então é muito importante entender essas conexões faciais que o diafragma tem e foi muito bem escrito aqui no paper. Então, espero que vocês tenham gostado desse paper. Eu vou deixar esse paper para vocês aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comecem a pensar diferente nos pacientes de vocês com problemas nefragmáticos. Lembrando que assim, a imobilidade do paciente, agora que a gente está movimentando menos nessas épocas de COVID, por que a gente não ensina para os nossos pacientes exercícios respiratórios? Porque simplesmente mobilizando o diafragma, ele já vai conseguir ter benefícios no funcionamento visceral, que pode ser prejudicado hoje pela diminuição de atividade. A gente anda menos, a gente está mais dentro de casa, isso pode gerar algum tipo de problema. Tá bom? Então o link vai estar na descrição do paper. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Um beijo!